Hoje a tarifa é de R$ 3,40. Os passageiros não vão precisar pagar mais a partir de amanhã. A Justiça determinou que a Prefeitura informe a população por 10 dias antes de passar a cobrar a nova tarifa. E a data só passa a valer a partir da notificação do município. Sobre a queda da passarela na Avenida Brasil, a Prefeitura do Rio informou que o trânsito no sentido centro já foi liberado. Agora os operários trabalham para liberar o trânsito para quem vai para a Zona Oeste. A cobertura completa no Bom Dia Rio, amanhã às 6 horas da manhã.